Se eu pudesse roubar As gotas de luar Que vi brilhar Nos olhos teus Guardava aquele encanto Para enfeitar meu pranto Na hora do adeus Se eu pudesse roubar As gotas de luar Que vi brilhar Nos olhos teus Guardava aquele encanto Para enfeitar meu pranto Na hora do adeus Sei que muito breve Tu irás me esquecer Eu sei que vou sofrer Por culpa da minha paixão Eu devia te deixar Mas vou cortes no ar Para castigar Meu pobre coração Se eu pudesse No coração Sei que muito breve Sei que muito breve Tu irás me esquecer Eu sei que vou sofrer Por culpa da minha paixão Eu devia te deixar Mas vou continuar No coração Eu sei que ochestra Eu sei que o cachorro Eu sei que o cachorro Eu sei que o cachorro